Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com brinquedos diferentes e sabia que ontem eu assisti os incríveis dois, não é Fabiano Metal? Pois é, a gente assistiu. É. Aí eu queria ir para a piscina de bolinha, aí eu chorei e depois a gente foi embora. Não dava, porque não dava. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai comprar cartas pokémon no shopping, shopping, shopping. Tá certo, dá até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco, depois a gente compra as cartas pokémon com o meu dinheiro que eu sou quase rico. Isso não é verdade, ele não chega nem perto disso. Estou trolando vocês. Tchau gente, até a próxima parte. A gente vai comprar cartas pokémon depois dessa parte. Tchau, até essa parte. Gente, é. A gente ainda está pegando o elevador e agora eu estou vendo aqui porque eu fui um batom estranho lá e eu achei que fosse um bandido. aqui. 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 Há cada um. Não, P. Por quê? A gente não dá? Quatro. Por quê? Ah. Então a gente vai guardar a casa a sesta e depois eu evito para comprar. Fabiano Metal, por favor. Não conte esse segredo que eu disse antes, não viu? Esse segredo é muito importante. Tá bom, não vou contar pra ninguém Até a próxima parte, valeu A gente está passando a mané A gente tá na loja de brinquedas, agora vamos procurar logo, eu tô curioso. Olha o que eu achei. A moto do Homem-Aranha Cibionte. Legal, mamãe. Ó, eu sou o que tem com Pokémon lá embaixo. A zboleinha e o casinha. E tem a pancura. Fique a pini. O que você faz isso aqui? Tchau, tchau. O que é isso? Uma lata, gente Você já achou uma lata, foi? Até do Pikachu Vem ver, do Pikachu Uma lata que eu achei Do Pikachu 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 Pica, 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 pica Parece que não tem o O pacote simples, né? De carta Você quer tentar na outra? Lá, 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 lá É o sol, galera Qual a certeza? É, aqui não tem As cartas simples Só tem a caixa Legal Esse aqui é só um pacote, né? Eu quero outra coisa Mas... Ah, esse aqui até que é barra zoável Vinte reais Ó, sabe o que eu achei? Olha aqui Esse Pokémon É, os dois gelecas juntos Geleca? Por que chama geleca? Eu não sei Eu nem sei Qual a pele, meu? Ai, que louco Quer pegar isso aqui? Sim Esse é vinte reais Isso aí já é mais Isso aí é vinte e cinco Aqui já é outra coisa Aqui já é outra coisa Olha aqui embaixo Acho que você não tem suficiente Para essas caixas Eu sei Mas aqui Lucas Neto já comprou Sim, mas o Lucas Neto é rico É, eu sei Aqui também já comprou Hum, é, tá Porque ele encheu de tinta, né? Não achamos Tá, então dá tchau aqui Tchau, gente A gente vai para a loja Valeu, parça E aí Não está ligado Gente Aqui eu acho que tem Dentre outras coisas E agora para trás Um monte de Nerf Eu já achei Aonde? Quantos tem aí dentro? Só que alguém pegou lá para vender Aí não pode nem pôr Seis Tem seis cartas Seis cartas Acho que é E ó Aqui Dentro Não é só Aqui dentro Pode ter outra coisa Muito legal Vai levar esse, é? Vem aqui Comigo Ó aqui Foi aqui que eu comprei Que eu comprei o meu carro Naja Foi aqui Nessa parte Display Hot Wheels Ah, Motok Motokun E aí vai levar esse? O do Greninja Olha aqui o Greninja Esse é o que faz a estrela ninja de água Aqui, ó Só tem ali É só aqui que tem Eu tô certeza que tem outra coisa aqui Carta Pokémon Carta Pokémon só tem ali mesmo E aqui pacotes maiores Aqui é vinte e cinco Aqui não tô vendo que vai ser vinte e cinco também Aí os outros são todos caros Aqui é quarenta Essas caixas Quarenta Olha as Pokébolas Que legal Pode ver Esse só que é muito legal Aqui, ó Tá muito lindo Ele acabou de rir Ô Jesus De criança engraçado, é lindo Eu ainda não Você ainda não o que? Olha a bacia do baby boy 120 reais Todo mundo Eu vi Claro E esse aqui Com a bolinha vai pra pula Vamos trabalhar Cinquenta e cinco Cento e trinta e nove Vinte Esse aqui é vinte Vinte réis Vai levar esse Vamos embora Olha aqui o saco da nunana Sol e lua Você não vai conseguir pegar tudo Coloca aqui Espera, espera Esse daqui Você não registra ali, tá? Tá Espera aí que eu Tá Pega 10 segundos agora também Pronto Gente A gente ia comprar um Mas só que a gente comprou Dois Estava na promoção Saiu pela metade do preço Foi Eu tenho um monte Mais de dinheiro Que isso Pronto Agora quando a gente Chegar em casa A gente Vai Abraçar as coisas Pra você ver O que tem aqui Deixo Tô com ciúmes Mas eu só tenho Uma carta Mas primeiro Eu posso Imprimir uma Imprimir uma Só que eu fiquei Comprada Não é gente Muito inteligente Então Eu tenho Muita mais Carta Pokémon Nova Impressa Muita mais Eu tenho Muita Magia Energia É sério Você vai mostrar Todas É É sério Tá bom Eu nunca vou Mentir pra vocês Pronto Agora quando Chegar Além Que eu Vim Valeu Pra essa parte Oi Gente A gente Tá Na próxima Parte Que agora A gente Vai Abrir Essas Cartas Estou muito Descioso Caras Essas Tesoura Vamos lá Ó gente Eu vi uma brilhante Ó aqui Tá brilhando Ó aqui Brilhando Tá brilhando Essa Quer dizer Que ela é rara É energia É energia De metal É o que Tá esperando Olha aí É? Deixa eu ver Olha Não É Ó Pra eu poder mostrar Ó Que legal Ah Esse aqui É energia Olha aí Esse Esse daqui É rara É rara É rara Prato Que legal Qual Nesse Ganchos Ganchos É Gung Gunchos Gunchos Olha só Ela brilha Uhul Ih Olha aqui Vamos ver Se agora Tô com sorte Tô com muita sorte Eu só pego Muito É rara E aí Alguma rara Mais energia Uma Energia De Energia Magnética Né Essa Essa Eu não tenho Ah Dei as Essa Eu tenho Essa Eu não tenho Pokébola Eu não tenho Ah Pokébola verde Eu nem sabia que tinha É pokébola de ninho Sabia no metal De ninho É de ninho Então em pokébola Ela é tudo vermelha Por quê? Tem também Pokébola Diferentes E até pokébola Que pode prender O salgaléu Ah é? É Coitado Esses bichinhos Ficam presos Ó As bolas Qual é essa? Um, dois, três Olha aqui Deixa eu ver Brilhante Embaixo Mais uma brilhante Esse é quem? Embaixo Esse é o Skarmory Skarmory Ah não Dei sorte Essa 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 não é rara não Não é rara não é? É comum é? Não Essa eu não tenho Esse aqui é quem? Torcoal Torcoal Essa aqui fica na frente Essa aqui fica na frente Uou Ele tá usando Tesoura X Isso O bagunceio Olha aí O lixo que eu tô fazendo Depois você vai catar tudo Né? Eu sei Depois do vídeo Eu vou catar tudo Não Porque não dá Pra catar agora Não é gente? Porque eu tô no meio de um vídeo Então eu não posso catar tudo Não é gente? Uma coisa muito importante Fala Um vídeo Eu mostrei aqui as placas Pra vocês quererem fazer vídeos Então assista Esses vídeos Esse vídeo aqui ó Que tá na descrição das placas Você tem que assistir Assista Você tem que ser youtuber Todo mundo que assistir esse vídeo Vai ter que ser youtuber Para sempre Nossa Eu vou colocar os links na descrição Isso aí embaixo É Você tem que fazer aqui ó Bem aqui Tá aqui Então Se prepara Que vai vir Ai É outro, é? Eu também já tenho Umas roupas ali Que eu vou viajar Eu vou viajar Vai fazer show, é? Vai fazer show ao vivo, é? É claro Assim não Ainda Eu vou fazer esse show ao vivo Show ao vivo Do Batman Neto E Fabiano Metal É Eu vou poder tocar? Vai poder tocar A guitarra pra sempre Que legal Depois desse vídeo ao vivo Você pode tocar a guitarra Quando você quiser Tá certo É Ah, pediu da tesoura Cadê minha tesoura? Só pra não cortar o cartão O saco É O pacote Onde tá os cartões É, eu sei Restrito de novo Restrito? Por que restrito? Carta igual Como você não sabe? Carta igual Hum Isso é É o miau, é? Não É o miau mega evoluído Litten Básico Não Isso é básico Parece o miau O miau é básico O miau é tão fraquinho Não é gente 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 Tá dando trabalho Pra fazer aqui Mas o Fabiano O Fabiano Metal Parou a câmera E aí a gente conseguiu abrir Porque ele conseguiu tirar Carta perdida Depois você troca com alguém Que não tenha ela O outro Legal E eu vou pegar uma bem mais forte Legal Isso é legal Sol e Lua Aqui é Sol e Lua Na fase mil, é? É Deixa eu ver Deixa de ser presenteiro Vai botando aqui Que eu vou pegar o cabo O que? Pegar o cabo Bota só Pode pegar O cabo Gente Aqui é uma energia Arco-íris Rafa Ele já tem essa Deixa eu ver Deixa eu mostrar de perto Aqui Ah, que energia bonita É de arco-íris Energia de arco-íris Falta muito ainda? Saco Saco E vou Espero que não venha Coisa igual Ah, carta igual Ah, carta igual Tudo igual? Carta igual Carta igual Energia plantosa Energia plantosa Energia plantosa Aqui Essa carta Essa aqui é Que é parecida com essa É Aqui é preto Aqui é verde Lê aí pro pessoal Meu grado Rayquaza Ah Rayquaza box Só Esse é o Rayquaza box Esse é o Rayquaza Esse é o grado Rayquaza Tralei Esse daqui É o grado Esse daqui É o Rayquaza Box Eles que colocaram errado Gente Esse Rayquaza aqui Eles que colocaram errado Eles quem? Os vendedores que vendeu Olha o que eu achei Gente, agora Um, dois, três Uma energia Mais poderosa Dessa de inseto Essa é a energia de inseto É E aqui tem trovoadas E aqui, ó Essa é a carta mais poderosa Gosto do mundo, gente Não seria arco-ílhido Mais poderosa, não? A de arco-ílhido Só ganha Quando tem um Sogalão necrosmo É Dá pra ver O quanto eu entendo De carta pokémon Olha aí Aqui tem todas as energias Lê aí pro pessoal Aqui, ó Essa é a energia Energia especial Energia fusão 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 Ó Energia escura Energia especial Energia escudo Deixa eu ver Aí E essa aqui É a energia Destelo O que é a energia destelo? Deixa eu ver Destelo Isso daqui É a energia destelo Mas só que é a primeira fase Aqui é a segunda fase Da energia destelo Mostra as duas É ao mesmo tempo Ah, tá Entendi Você entendeu Pessoal? Ah Eu quero mostrar Minhas outras Cartas Novas Aqui eu imprimi Antes Muitas cartas Novas São essas com fundo branco Não? Não Esse é pra energia Ah Não Mostra não Não é pra mostrar não? É porque essa eu já tenho Psíquico Ó Vamos gente Mostrar todas as energias Que eu tenho Aqui ó Tem essa azul aí Vamos mostrar todas as minhas energias Que eu tenho Não 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 Eu tô colocando aí pra você Ver qual é Espera 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 Olha aí Tem mais alguma energia? Olha aí Todas essas energias E colocou na frente São essas aqui As energias Essas aqui Que estão na lata Ele tá mostrando as cartas Agora você tá bastante energético Por que energético? Porque eu tô colocando energético? Essa aqui Acho que acabou As energias Eu tenho um monte de energias Gente Eu acho que não acabou não Eu não tô vendo mais nenhuma É que eu tenho agora Muita carta Olha aí quanta carta Eu tenho Gente E pra que serve tanta carta Pokémon? Você sabia que eu tô Em uma competição com Rafa Pra quem fica com mais? Então eu prefiro imprimir Gastando mais Trinta Da minha coisa E o que é isso aqui? Então Ainda não mostrei isso não Isso daqui É a marca Do Miguel Eu não sou Miguel Não é? E quem é Miguel? Miguel é outro menino Ah tá Mas não sou eu Aí você fez essa marca pra ele? É É uma marca em 3D Pelo que é uma marca 3D? É ela em 3D aí Não é não Ela não é em 3D É sim Ela é tridimensional Então é 3D Não é não Isso aqui é o Lego Sim Mas tá Tudo bem Uma marca de Lego Ponto Tá Aqui todas as suas cartas Cartas de energia aqui Aqui é tudo de energia? Isso daqui é tudo de energia Agora eu vou filmar tudo de energia Vai vai Coloca as cartas de energia aí Tem mais uma não né? Coloca as cartas de energia E vai dizendo o que é cada uma Pra o pessoal saber Pode tirar essas cartas por favor? Gente Essa É a minha energia Muito poderosa E a mais poderosa do mundo Qual é essa? Eu não consigo ler Eu não consigo ler não Energia do Plá Tá Tá ao contrário Tá como se fosse no espelho Energia do Plê Plê Alguma coisa Bom É a mais poderosa do mundo Tá A próxima Energia lutador É um punho né? É um punho Muito forte Vocês já sabem essa Que essa Essa energia brilha Substituição de energia Olha só Que legal Olha só Ela brilha Essa é a magnética né? Que você falou? Escudo Vocês já sabem Essa também Vocês já sabem Quem sabe ler japonês aí? Por favor Na câmera Todo mundo Coloca no comentário É Coloca no comentário Quem Sabe Ler japonês? Por favor Deixa eu mostrar As palavras em japonês Pra as pessoas lerem Aposto que Nosso amigo Renato sabe É Renato É a da planta A da planta A energia de planta A do japonês de novo Energia É de dupla E ainda É tipo estrela Essa Energia De água Energia Psíquica Energia Coisa Aqui ó Energia coisa? Como é essa energia coisa? Tem muitas coisas Tem várias energias Energy Reset É de relegar a energia Religar a energia O arco-íris Energia arco-íris Essa energia aqui É muito poderosa Energia coração Energia imã Energia metal Energia coração De novo Porque eu tenho Você tem dois corações Que legal Eu ainda não tenho Nenhum Igual de psíquica Mas só que Depois gente Quando vocês virem Vocês vão ver O que vai ter Mais Cada Porque é bom Impressão Então Chegou no final Do vídeo Espero muito Que vocês tenham Gostado desse vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho E agora Compre nossos Livros Também Lembre de comprar Nossos livros Valeu Valeu Tchauzinho Gente Até o próximo vídeo Valeu